O Keeper já fiz delirium, já fiz the beast. Vou de Forgotten primeiro. Forgotten é forte. Oi. A começão é daquele jeito. Segui as 7 boetas, eu quero aquilo ali. Calma. Pula aqui. Não, aí pulou demais. Pula demais. Speed up. Bora já. Caizinho aí. É, hoje o dia não tá muito... A sorte não tá muito do nosso lado, né? E aí? Ele repeliu o esqueleto, vocês viram? Aí dentro vai ter um item incrível. Olha só. É. É, o item incrível. Ele vai me dar um cubo de carne. Ai. Vem cá. Ai, coci no fogo. Tá prestando atenção no esqueleto. Não, fica tudo com o esqueleto. Nada fica com a alma. A alma só toma dano. Nossa, tem a loja, mas também não tem dinheiro. Boa, boa. 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 Onde a gente tá indo, né? Esqueci de pensar nisso. O satã, provavelmente, né? Talvez, se a gente der sorte, um delírio. Quero entrar ali dentro? Acho que não, né? Vou tentar ir de anjo. Ah, mas o orbital vai dar dano, então... É melhor. Não dona mais quando jogar ele. Se encostar no orbital, dá dano. Não, deixa eu matar essa mosca aqui. Não, deixa eu matar essa mosca aqui. Errei. Olha, eu não queria mais cubo de carne, não, velho. Eu só queria um. Mas é que o Meat Boy ia ser útil, né? Para, você, general. Meu amigo. O que eu fiz para o jogo? É verdade, né? O Meat Boy vai seguir o Forgotten. Meu Deus. Ele não vai me seguir, então ele sempre vai estar na treta. Nossa. Você é quase um guardião para o Forgotten. Quer dizer, eu penso que ele é. O Forgotten é ele inteiro. Quer dizer, eu penso que ele é um guardião para o Forgotten. Quer dizer, eu penso que ele é um guardião para o Forgotten. Ele é um guardião para o Forgotten. Explosive! Aia-ria! Incríveis duas moedas Tá secreto? Tá no lugar óbvio, será? Não tá É então, eu acho que ele vai no... Eu acho que se ele ficar agressivo ele vai no Forgotten A não ser que ele identifique... Eu não sei, mano Mas eu acho que ele vai no Forgotten Tive minhas dúvidas Tava espirrando Olha a minha Godhead aqui dentro Ainda bem que isso aí é um item de espaço Qual o risco de eu pegar sem querer? Não sei nem como isso vai funcionar Meu Deus Eu pensei que isso fosse acontecer Ah, a gente vai ter que ponder Beast agora, não vai não? Caraca É que eu não sei se o Blood Puppet identifica que ele não... Sei lá Não é um... Não tem vida e não ataca ele Ele vai ser... Ele vai ser... É, ele é esperto Ele vai em mim Porque o fantasma meio que não tem vida, né É só um... Fica aí Pô, não quero gastar minha única bomba com você Muito difícil mirar o Revelations, mano Ah, dizia aí Por que eu não abri aqui direto? Pô, nenhum dos balls me deu um... Uma chave extra Opa, foi só falar Eu já tenho pegado aquilo Ai... Não tem nada Ei Eu não sei se você dá a volta Muito difícil mirar o Revelations Fica aqui Eu quero o Meat Boy, né Ah, eu tenho 100% do anjo Eu nem tinha reparado Nossa Ai, ai, ai Óbvio que minha sala deite tá aqui na esquerda, não tá não? É D20 Acho que desde a DLC foi lançada Eu praticamente não usei mais o D20 Pô, eu precisava de uma Spoolbender pra esse... Pra esse Revelations seguir Meu Deus, não cair Que susto, mano Quer matar do coração Ah, ele segura a bomba também Meio que... Como se ele fosse engolir a bomba também Nossa, eu vou acabar pegando isso aí sem querer, não vou? Pra cá Ai Ai Nossa, um The Wafer Caraca, shit Vambora, né Faltando um BFF aqui Tá gait Boa Dado secreto Nossa, foi uma tacada só em todos Calma Calma Se acalma Se acalma Se acalma Eu tô normal Faltando um Lodge Mano A gente quase não tem item nenhum, mas... A gente tá muito forte, velho The Wafer Revelation 100% de anjo Caraca, shit Aliás Decidi anotar run, né Foi a primeira run de Eden que foi sofrida E agora essa eu te Forgot em B Ai Meu Deus Morre logo Essa sala tá me deixando confuso Mentira, que não tinha ninguém Ninguém reto Não tem nada pra cá Tem nada pra cá Bom Vambora Ai, não era pra pegar não Eu sei se eu moro sem querer Vou parar, tomar hit Lodge Não tem uma sala secreta aqui Shot speed não vai fazer diferença Mas nem apareceu, velho É muito difícil dar revelations nele, mano Mais que esse bosque não me segue Só fica andando Ah, vai ele de novo Agora sim Temos um mini mid boy Bom, sem ser ficar nele, né Bora, carinha Caraca, de todos os itens Me deu isso Tristeza Só explorei o andar inteiro The sun E aí Você aparece no meio Ai Bora, tá na hora de se acalmar já A máquina que me rouba Calma Antes Tem que ir pra minha loja Oh, acertei, hein Caraca, o mid boy é muito bom, velho Forgot em B Não Marga isso, pelo amor de Deus Ah é, se você taca borracha nele Ele fica Ele não se transforma mais em mal Blood pup Por que não, né Vídeo up Tá, a gente vai pro The Beast Onde que tá minha Minha caveira maracada Deve tá lá no caminho, né Não já passei Ganhar itens, né Mano Caraca, deu três itens de espaço Ai Não consigo nem fazer nada, velho É só esperar eles matarem Vai Vai, aparece aqui Tá todo mundo esperando ser aqui Ela apareceu mesmo Para de pisar Ai Jogar ele que é mais fácil Calmo, calmo, calmo Cara, dessa vez não tem o re-roll É Tô levemente bugado Leve o spin to win, né Acho que vou levar o Continuar com o livro mesmo Eu lembro o Suicide King, né Vamos embora Ai, desce Ai, desce O Suicide King Mas tem duas moedas só Eu tenho duas moedas só Bom Vamos pegar no próximo Não custa nada A gente vê os dois itens Guppy, guppy, guppy Quase Do acerto revelations Ai, esses caras Muito rápido Estava prestando atenção No esqueleto Carregando o bagulho A carta eu quero Podia ser uma Joker, né O World não vai ser mais útil, né Meu Deus O Champion A versão do Champion Dele é mais esquisita Vamos embora A versão do Champion Spent it It's gone Just get over it What do you mean What do you mean It's gone How can you Spent our savings A versão do Champion Amor Quase que eu joguei ele pra cima Lust Blood Bom, Lust Blood Pro Pro The Beast, né Pensa Acalma O Blood Blood Prope aí, Meat Boy Faz algo útil Nossa, onde eu joguei o esqueleto? Opa, amigos Gostei de vocês, hein Mas Nossa, muita gente Bora Ai, ingredientes No dia tem um bad Meu amigo, começou Se eu tivesse um BFF Eu acho que os dois Ficam presos no chão, acho que eles não vão ajudar Na luta do The Beast Talvez no The Beast em si Aqui eles dão dano, mas no resto acho que não Ai Ai Eu tô bem Eu não tenho tanto dano Igual gostaria, porque o Revelations Acho que nos bosses vai ser mais fácil de mirar Nossa Ficou bonito Poxa 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 Da Bomba Troll É a Bethany que desbloqueou Revelations Não lembro qual boss Não lembro qual boss, mas é ela Nós precisamos de você, seu filho precisa de você Eu estou fazendo mais dano Ai Eu só não posso fazer isso Poxa 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 Tem muita vida, amigo. Nossa, aí ferrou. Tem dois lugares pra ir. Olha. Vou levar. Vou enfrentar só bosses agora. Vamos embora. Vamos embora. O que eu não consigo atacar e usar o Revelace ao mesmo tempo. Eu faço uma coisa, eu faço outra. Acho que atacar é mais rápido. Mas já? Meu Deus, ele levou o esqueleto embora. Devolve o meu esqueleto. Vou fazer isso pra ele. Forgot em B é sacanagem, velho. Esse ataque não se usa, não. Ele levou o esqueleto. Ele levou o esqueleto. Demorou pra morrer, hein? Não sei se vai dar muito certo isso. Olha, eles ficam ali embaixo, tadinhos. É... Oi? Eu não tomei dano? Não entendi porque que eu perdi o rolement, se eu não tomei dano. Nossa, foi bug visual. WTF? Nossa, velho, o sensor atrapalha muito nessa luta. Olha isso. Eles subiram do nada? Como é que eles foram parar lá em cima, chefe? Tô confuso nessa luta. Foda... Nossa... Tá, o pior passou. Foda-se por quê? Olha, ficou isso mesmo? Foda-se... Mas não vou fazer nada. Foda-se Foda-se. 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 Nossa, foi muito mais fácil Que o outro Eu sempre solto antes Eu não preciso nem desviar, é só ficar perto do esqueleto Gira, gira, gira Ai, calmou, 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 calmou Ei, não empurrem o esqueleto Não Nossa, acho que eu nunca tinha chegado Depois dessa fase dele Acho que ele nunca tinha ficado vivo Por tanto tempo Nossa, ele está na boca do bebê Tchau 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 É difícil ver aquilo ali Ih, ele vai usar um ataque estranho, não vai? Olha o Meat Boy e o coisinha ali embaixo Revelesha demora muito pra carregar, acho que não vale a pena Porque se fosse outro personagem, eu só seguraria e ele atiraria lágrima Mas como é o Forgotten, se eu segurar ele não faz nada O olhinho já foi GG Mais difícil do que deveria Revelesha é um péssimo item pra ele, mano GG Foi uma run incrível, mano GG 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 GG